Tudo bom pessoal, tudo bom? Antes de eu falar, eu recomendo você se inscrever aqui no canal no YouTube, o meu Ricardo Criança Adulta. Bom dia as crianças de Momongope, bom dia trabalhador, pai de família, aqui é o pastor Ricardo, aqui é o queiminho, papai noel, o queiminho das crianças sou especial, minha deficiência é mental, crianças já tenho um raro de dinheiro, não bato em criança sou contra bater em criança, sou contra, é porque é doido e come até férias de moleque, desculpa a impressão Então, sou aqui do Vale do Momongope, Paraíba, sou paciente especial, paciente especial afunado de pessoa paraíba. Gente, ontem eu tive um sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho, eu tive um sonho que eu vi a morte gente, é muito sério, sabe o que foi da peste da morte, disse a mim? Eu tenho ódio, eu tenho ódio de Jesus e a morte eu vi, é uma bicha bem preta, bem feia, sabe o que foi dela, disse? Eu boto, eu boto uma agulha no coração para a pessoa morrer, aquele homem branco, venceu ele na cruz do cavalo, eu não sou ouvido, eu sou a morte mesmo, e a triste da morte, disse o nome dela, eu me chamo o Nainai, em Zé e corte, tá vendo gente? Gente, a morte, não foi Deus que criou a morte, não. Quando Deus fez o Jardim do Elen, meu, foi Adão, não foi Eva, mas quando Deus disse Eva, e Adão, tu não pode comer todos os frutos do Jardim do Elen, tu não pode reconhecimento do bem e nem do mal. Aí Eva, Eva, a serpente, o diabo transformado certamente, tentou Eva, tentou Eva e Adão. Aí quando Eva comeu, trouxe o pecado. É interessante, antes do pecado, Eva, Isaé, nudei. O que é nudei? Quando a criança nasce no vento da mãe, nasce vestido? Nasce não, nasce vestido no YouTube, aí nasce nu. Aí quando Adão pecou e se escondeu, não, não seu Deus, porque eu tô nu. Aí Deus disse, quem disse tu tava nu, Adão? Mas o pecado, não foi pro cara nu dele, não. Ele, o corpo dele é um claro, um claro, a planta, a cabeça, as pernas, ele se pareceu um anjo de luz. Não mostrava as patinhas pra ele, não é? Aí Deus mandou fazer, ele se vestir, ele se vestir de pai, pra não contar com o próprio Criador, né? Aí quando tentou a morte no mundo. Pronto, então, uma outra coisa que não tem mais curio, tem o ar curio de nebiá. Quando eu olho para o que aconteceu no céu, eu lembro da história de Noé, o Senhor Deus, Deus, Deus e aliança com Noé, até a velha e com a cruz. Deus, tá na higiene, é higiene, capítulo, capítulo, é higiene, assim, capítulo 9, versículo 14, 16 e diante, de fato, sobre aliança com Deus e com Noé. Não para ser mais com o ar, para ser com fogo. Quer ver a direção passada, foi com o ar e agora será com fogo. Então, gente, a gente tem que ir buscar Deus, Jesus tá, Jesus tá voltando, né? Então, você gostou desse vídeo, se inscreva, se inscreva no meu canal, aqui é o pastorzinho infantil, mas que anima as fotos das crianças, ok? Tchau.